Seja bem-vindo ao canal Fócai 100 Mais um show do Lucas Neco concluído E quem tira toda a atenção do público é o Lu Que está até fazendo a póker e a coreografia Será que é o Lu que já está fazendo dancinhas? Hahahaha Cá like e se inscreve aí Manda! 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 Precisa ter vergonha Se a Gima por esses quatro curadores da Cidade da Alegria me ajudarem aqui no show Deve ter algum motivo Então vou fazer um desafio Alguém aqui mostra o desafio O que está acontecendo aqui? O que que aconteceu? Prevendo o poder roxa, vermelha roda Corta a cabeça no final Um beijo, um sentimento mal Aprendiz, é hora do show do possível Atenção, atenção O dia das crianças não existe Música 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 Quem gostou do show aí? Música 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 Música